Fala galera! Beleza! Aqui que eu tô falando Anofax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos aqui novamente jogando Minecraft Épico! Exatamente onde hoje, olha aqui mano Olha o que fizeram comigo O feitiço virou contra o feiticeiro né mano Aí ó, fui sacanear os outros Alguém ficou bravo comigo eu acho Alguém não gostou da minha brincadeira Ou gostou e tá dando troco entendeu E olha lá ai que beleza, só que Sacanearam meio pesado agora Pesado não né Mas cara, colocaram um baú de termite É uma coisa de termite Dentro da minha casa de madeira Sabe o que termite faz? Ela destrói a casa de madeira Ela destrói a madeira Pra eu falar a verdade, isso aqui é cupim tá Não Não, 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 eu tenho que matar tudo Eu tenho que matar tudo Senão ele vai destruir Sai cupim Beleza, um foi Deixa eu matar esse outro aqui Aqui Vem, vem, vem Nossa, eu queria fazer a arma pra atacar em área mano Aqui vem, aqui Morreu, 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 morreu Beleza Tem mais um aqui Olha onde colocaram o negócio velho O melhor negócio de madeira Morre, 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 morre Morre, morre, morre Ai, 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 ai Eu acho que agora acabou mano Eu acho que agora acabou Sai cupim Não, tem mais cupim aqui Eles vão destruir meu negócio de madeira E por último Eu acho que tem mais um aqui em baixo Ai, quem Acho que foi a Malena Que não gostou Malena, é só brincadeira É só trollagenzinha dos amigos Era só pra assustar um pouquinho só Beleza, tá tudo Tá tudo certo Tudo tranquilo, tudo beleza Agora galera A gente vai dar continuidade aqui Ao que a gente tava fazendo nos últimos vídeos O problema é o seguinte Vocês tão vendo isso aqui? Explodiu Explodiu, cara Explodiu... É um Creeper aqui Eu tava olhando o Boblox Explodiu nas minhas costas E cara, ele destruiu meu óculos E minha Arcane Table Então eu tenho que fazer de novo Outro óculos Ai eu tava fazendo vidro, tá ligado? Como que eu tava fazendo vidro? Você joga uma... Você joga pedra aqui, ó Ele transforma a pedra em areia Areia em vidro e faz vidro, entendeu? Então a gente tem uma fábrica automática De fazer vidro também, entendeu? O que é muito bom, por sinal Ahn... Então a gente pode fazer um óculos Que precisa de óculos mesmo Se não me engano são... Ahn... Pedras Um, dois, três, quatro Faz aqui E... Vidro E coisa e carvão Tem carvão? Tem carvão Tem carvão Tem carvão Preciso minerar mais, cara Eu tô meio devagar aqui, cara Tô vendo a galera tá evoluindo bastante Eu tô meio devagar Nessa série aqui Pouco porque eu tô sem tempo Como sempre, né? Mas a gente vai dar um jeito Deixa eu colocar o óculos aqui de volta E Arcane Table Arcane Table Arcane... Não é Arcane Table Deixa eu ver aqui É Inscription Table Por isso que eu não tava achando Vamos colocar ela aqui Beleza Agora tá tudo bonito Tudo beleza Temos o óculos aqui Bonitinho e tal Não ganho mais ponto Felizmente E vamos lá A gente tava pra fazer A nossa primeira magia, né, cara? Que a gente construiu aqui O altar no último vídeo Tá, tá, tá Bonito, tá funcionando É... Agora funcionou Tava errado, galera Pus a alavanca desse lado A alavanca tem que ser do lado contrário Do lectern Tá vendo que agora ele ficou Da mesma cor do negócio? Agora sim tá certo Mas vamos lá O que a gente vai fazer a magia? Como é que funciona, né, cara? Eu preciso pegar esses materiais aqui, basicamente A gente precisa de uma Blank Rune Que a gente vai ter que ver como é que faz É... Duas 21 Dust E uma Snowball Hum... Red Rune Flint and Shield Spell Parchment Caraca, mano Eu tenho que arrumar uma Snowball Onde é que eu vou arrumar uma Snowball? Eu acho que eu já sei Acho que eu não preciso Procurar gelo Acho que é mais fácil do que procurar gelo A gente pode fazer uma máquina chamada Glacier O Glacier... Hum... Acabou uma espada Acabou O Glacier Ele... Consegue fazer bolinha de gelo Se você tiver água, entendeu? Então eu acho que é uma boa saída Pra gente fazer Mesmo porque a gente vai conseguir A gente vai precisar de bastante bolinha de gelo Provavelmente pras magias daqui pra frente Na verdade verdadeira mesmo Todas as magias que usam O... Hum... Deu branco no nome O... Esse... Putz, cara Como é que é? Que você lança Vai precisar de uma bolinha de gelo, entendeu? Todas, 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 todas Não tem... Não tem como fugir disso, entendeu? Então eu acho que é uma boa saída A gente fazer O Glacier Eu só quero fazer outra espada pra mim Aqui Você mesmo Porque ficar sem espada também é ruim Na verdade eu tô com equipamentos muito dos ruins, né, cara? A gente podia correr já Com as armas mágicas Pra gente evoluir O negócio que eu nunca fui aqui, cara Foi ver essas Bound Armors aqui Isso aqui são armas mágicas que a gente faz com a Ares Magica Você meio que invoca elas, né? E aqui também temos aqui Umas... É... Roupas rúnicas também Que é interessante, né? Mas beleza, deixa eu ver aqui O Glacier Como é que a gente faz? Glacier Deixa eu ver Thermal Expansion Hum... Você... Você... Ciclo Assemble Aquas Acumulator Glacial Precipitator Esse cara aqui Ele não é muito difícil de fazer A gente só precisa do Invar Invar é um negócio um pouquinho chato, tá ligado? Pra gente fazer Invar A gente precisa de dois ferros e um ferroles Eu não sei se eu tenho ferroles já Deixa eu dar uma olhada se eu tenho ferroles Tenho ferroles? Então eu preciso fazer esse e dois ferros O que a gente faz? Vamos fazer o seguinte A gente dá uma quebrada nisso aqui Na ligação, tá ligado? Pra ele não deslocar A gente coloca o ferroles aqui Faz um pozinho Coloca os dois ferros aqui E faz outro Pronto Isso porque eu não tenho uma... Uma Aloysmelter, tá ligado? Com Aloysmelter você conseguiria fazer direto isso Entendeu? Opa Pronto Como eu disse, com Aloysmelter você conseguiria fazer direto isso Eu consegui três Invers A gente coloca aqui e eles vão cozinhar Beleza, o que mais que a gente precisa? Eu preciso aqui de... Uma Redstone Receptor Coil Papapá E um coisa Nada muito complicado Pronto Olha lá Que bonito Glacial Precipitator O que que eu preciso agora? Eu preciso de energia E... Energia e água nesse cara aqui Então o que que a gente vai fazer? A gente vai mudar Nosso amigo Alcos Acumulator de lugar Acho que... Acho que minha coisa tá aqui Isso Então eu vou mudar aqui É... Eu preciso de baú também Os baús estão aqui também? Eu não lembro Então... Hum moleque Então sim Então a gente pega água aqui Pega água aqui de novo A gente pode tampar esse buraco aqui de cima A gente vai fazer um aqui mais pra baixo Por que que eu tô fazendo isso galera? Porque é o seguinte O... A água cara Eu vou ter que puxar ela e dividir ela em dois pontos, entendeu? Então... A gente põe aqui E você Aqui Beleza A gente consegue colocar o nosso... Apos Acumulator aqui Deixa eu ver se tá acumulando água Beleza, já tá com água Tá nada Preciso... Pegar a água aqui ó... E colocar... Aqui... Beleza, agora vai dar certo Aqui... 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 E aqui... Beleza, agora sim o Acumulator tá com água Vou precisar puxar um tubo daqui pra lá de água Então... O tubo aqui é de água Esse é Flux Duct Isso aqui é Flux, eu quero de água Harden Fluid Temper Fluid É esse cara aqui que eu preciso Então vou pegar aqui Tem um Ender IO aqui? Tem um Ender IO Posso usar os cabos do Ender IO Que eu acho melhor, pra falar a verdade pra vocês Eu... Eu gosto mais, cara Do Ender IO Isso aqui vocês já cansaram de ver Vou fazer alguns aqui Ah lá, pronto, pronto, pronto Ah, o cabo eu usei o normal mesmo O cabo de energia Porque eu já tinha, né? A gente liga agora aqui E o cabo lá, a gente usou esse cara aqui Beleza Ele vai entrar água E o que acontece? Com energia e coisa A gente já consegue começar a produzir aqui O... Bolinha de gelo, entendeu? Super simples Super tranquilo Só tem energia Eu acho que por causa disso Acho que é bom colocar Preciso minerar urgente Colocar um pouco mais de energia aqui Mas as bolinhas já Estão tranquilo Vou deixar produzindo bolinha mesmo Que é a única coisa que eu preciso Tá ligado? E... O resto de boa Deixa eu fazer o seguinte Vamos pegar as bolinhas aqui Que a gente precisa É... Eu vou dar uma dormida também Porque... Hum... Tem monstro perto Tem monstro perto Que beleza Tá, deixa eu ver o que tem perto aqui Vamos matar? Eu quero dormir Porque eu não gosto de ficar... Ué... Que monstro perto... Ah... É você, né? Você, né? Fé da mãe É... Bichinha Não gosto de ficar... Rodando no... Ah, cara... Agora tem um monte de zumbi, né? Mas que coisa, né, cara? Ah, zumbizinho Beleza Ai não, cara Creeper é chato, cara Creeper já explodiu hoje Olha isso, mano O que é? Invasão na minha casa? Não convidei vocês não, filho Saco, velho Quero ter mais gemas Matar esses bichos logo, mano Mas que coisa Ah... Coisa chata, mano Sai de perto da minha casa O bicho chato Beleza É... Agora a gente tem bolinha de gelo Acho que a gente vai ter tudo pra fazer Na verdade a gente tem que fazer Blank rune Blank Rune Que não é muito difícil Pô... Bem... Bem mais tranquilo que eu imaginava Você não Ué, você também não Isso A gente pega Blank rune Aí a gente tem que fazer Red rune Red rune Que é com... Hum... Eu preciso achar uma flor Uma flor Flor vermelha Eu acho que lá perto do spawn Tinha bastante pra falar a verdade pra vocês Ah... Tinha mesmo Facinho aqui A gente pegou aqui algumas Beleza Red rune foi Blank rune foi Bolinha de gelo foi 21 dash eu tenho Snowball beleza Arrow eu tenho Red rune foi Flint and Steel Spell Apartments Deixa eu ver aqui Flint and Steel Spell Apartments É fácil também Eu preciso de um Papel Aqui ó... Papel Falando em papel Eu vou colocar esses caras pra Plantar aqui Cara Porque eu vou precisar de mais papel Então... Beleza ó... Tem slime preso aqui Beleza Dedão pra cima Hum... A gente já pode colocar aqui ó... Beleza Ali é que a gente vai precisar fazer a magia Então... É... Aqui... Spell Apartments A flecha Uma só o suficiente Flint and Steel Que é o que tá faltando Hum... Putz eu não tenho flint Sério? Que beleza né? Que beleza Que bonito Tem um flintzinho Pra ajudar nós Eu vou ter que ficar quebrando o bloquinho E pegar flint Então... Nossa que cagada Ai ai... Sorte 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 É que tipo assim... Eu tô querendo fazer tanto a primeira magia Sabe por quê? Porque com a primeira magia a gente consegue ganhar mais magic level E liberar mais magia entendeu? Isso que é a importância da primeira magia Mas agora eu acho que tô com tudo A gente já pode fazer o seguinte Eu não lembro como é que é Começa a magia Acho que a gente vem aqui Hum... Acho que a gente tem que jogar Blank Rune É... Blank Rune é a primeira coisa Aí ele vai falando o que mais que precisa O próximo item é 21 Dust Que a gente acabou esquecendo Mas eu tenho aqui ó... 21 Dust Então a gente pega aqui ó... Joga um... Beleza Depois a flecha Flecha Aí a bolinha de neve Beleza A runa vermelha O Flint and Shield Outra 21 Dust E por último o Spell Partiment Que é pra finalizar a magia Ah moleque Essa aqui é a nossa primeira magia Olha que bonito O meu mãozinho fica com fogo Agora sim ó... E sabe o que a gente faz? A gente tem a mana, tá ligado? A gente pode vir aqui Eu não pus o nome, velho Putz, eu tinha que ter posto o nome nela a primeira vez Eu tô sem mana Ah, a bolinha de fogo... Tá, beleza Não tem problema Affinity details Fire Ah, ela só é de fogo E tipo assim... O que acontece? Quando a gente usa, não sei se vocês viram Mas ela gasta a mana E aumenta o burnout, tá ligado? O que acontece? Quando o burnout tá alto Quer dizer que eu preciso de mais mana pra magia, tá ligado? Então é um negócio que complica um pouco mais Deixa eu ver aqui ó... O outro slime morreu de... Morreu também Então o que eu preciso fazer? Eu preciso esperar o burnout cair Pra usar a magia e acertar alguém Tem um zumbi aqui ó... Burnout 1 Vocês vão ver que a mana é bem menor Ó... 161 de mana Deixa eu ver... Burnout 0 Mas só vai demorar pra ficar bom nisso aqui 149 de mana, vamos lá Errei... O burnout vai a 10, mano Eu vou poder usar 1 a cada 200 milhão, velho E eu não acertei o bicho Aí o que acontece? Aí não upa meu magic level, entendeu? Aí demora Esse burnout desgraçado De... Nossa... 200 anos, velho Não lembrava que era tanto assim Acho... Mas acho que... Isso aqui desacelera depois de um tempo Acho que a gente consegue fazer ficar mais rápido, tá ligado? E do lado ali... Vocês estão vendo do lado da mana ali? Aí começa a aparecer a afinidade que a gente tem Com as coisas, entendeu? É... A gente começa a ter mais afinidade com fogo Porque a gente tá usando uma magia de fogo Deixa eu só... Ah, upei! Ah, moleque! Ah, upei! Ah, quando você upa o burnout zero Beleza... Ah, agora tá aparecendo XP Agora sim Era isso que eu queria ver, mano Mas esse burnout... Tá com nada Ué, não dá... Quando o burnout tá alto não dá XP? É isso? Ah, mardito É, galera Eu preciso de uma magia Que o burnout não seja tão alto, tá ligado? Pra upar Mas agora que a gente upou o magic level Sabe o que acontece? Posso vir aqui no óculos A gente ganha mais nada Eu preciso subir mais um magic level Vou subir mais um magic level Beleza, galera No level 3 Teoricamente eu libero mais pontinhos Eu libero um ponto? Sério? Ah, mano Eu devia ter começado com uma magia diferente, velho Eu vou liberar o self aqui agora E eu preciso... Putz, mano Nossa, eu preciso... Nossa, nossa Eu preciso pegar mais pontinho de nível Eu jurava que eu ganhava 3 pontos cada vez que conseguia, velho Caramba Eu sei que tem umas orbs que a gente consegue Que vai acelerar esse negócio aí também, entendeu? Mas é difícil você conseguir O negócio é ficar usando essa magia até pegar mais alguns magic levels Lembrando que pra essa magia subir nível, cara Você tem que acertar alguma coisa Você jogar magia no nada Não adianta nada, entendeu? Então a gente usa aqui normalmente Mobzinho assim Pra gente conseguir o XP necessário Então você bate 1 aqui Bate de novo aqui E vai ganhando XP Então, galera Cada nível sobe 1, tá ligado? Então eu vou subir aqui a regeneração agora Beleza Eu acho que dá até pra gente pensar em fazer uma magia de regeneração Apesar que a magia de cura é melhor O problema é o seguinte Demora um pouquinho pra eu conseguir subir nível de novo, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui Hum, hum, hum Hum, hum, hum Vaquinha, vaquinha, vaquinha Deixa eu mostrar pra vocês que sobe Ó, já subiu, tá com 11 Ele sobe entre 5 e 6, tá ligado? Olha, olha 23 Ó, 11 pra 23 subiu bastante, cara Subiu bastante Eu acho que eu vou tentar pegar mais um nivelzinho aqui Acho que agora foi, galera Aê, mais um pontinho Tive que pegar dois níveis pra pegar esse pontinho A gente vai fazer aqui magia de heal Heal é uma magia de cura Teoricamente ainda mais fácil de upar Pelo menos eu lembro disso Na época do... A escola de bruxos, tá ligado? Era uma das magias mais fáceis de upar E vamos lá, cara Eu acho que a gente pode fazer o seguinte Self Heal É uma magia boa pra gente se fazer Só que eu preciso de um livrinho Será que eu tenho as coisas pra fazer um livro? Vamos... Eu preciso de papel Papel eu consigo aqui, ó Papel tá fácil Só preciso de 3, né? Deixa eu colocar aqui Beleza 5 Beleza Show de bola 3 Vamos fazer o nosso livrinho Uhum Não, né, cara Ô, nofaxo É um desse 3 desse, né, filho? Agora a gente precisa de um pó de carvão Que é o que a gente usou no último vídeo pra fazer o livro, né? Porque... Achar em que segue aqui é quase impossível, tá ligado? Então a gente põe Você 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 E você Beleza A gente consegue um Book and Quill Lembrando, galera, que esses livros eles não somem, tá? Tá vendo? Tá aqui ainda, ó Posso vir aqui Pegar Tá vendo? Agora a gente vai clicar aqui E vamos fazer aqui, ó Cura Tá vendo? Cura Exatamente Cura Tá aqui Vamos colocar Vamos ver o que a cura precisa Ai, começou Começou Tá precisando de essência, tá ligado? Não ia ser tão fácil quanto parece, né, cara? Evolui no Heirs Mágica No começo é bem complicado Não vou mentir pra vocês, não Então a gente precisa de um negócio chamado essência neutra E essência neutra A gente vai precisar fazer uma outra construção Pra gerar essência neutra Pra gente conseguir fazer a magia de cura Mas eu falo pra vocês que a magia de cura É uma das melhores Pra gente conseguir coisar Então no próximo episódio A gente vai fazer uma Vou fazer alguma coisa pra facilitar A vida aqui no Heirs Mágica, né? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Fiz aí uma magia boladona É a primeira Mas a gente vai melhorar E é isso aí, ó Tava até pesquisando aqui Tem um negócio chamado manapotio Que a gente pode até explorar também Que vai Ele aumenta a mana regen, entendeu? Então às vezes agiliza pra gente Upar nas magias, ó É... Ofensiva também Mas é isso aí, galera Vamos ficando por aqui Então se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar o like aí E é isso aí, galera Vamos ficando por aqui Um grande abraço, valeu, valeu E... Fui!